Bem-vindos ao canal Fichas para Estudar. Aqui vão encontrar vídeos explicativos da disciplina de Matemática sobre matérias do 1º ao 9º ano. Vão encontrar ainda várias correções ou soluções explicadas de fichas e testes que partilho no site fichaspastudar.net. Espero que a partilha que faço aqui vos ajude a alcançar o sucesso escolar. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. O vídeo de hoje é sobre a numeração romana, um sistema de numeração inventada e utilizada durante muito tempo pelos romanos. E o sistema consistia em utilizarem letras maiúsculas do alfabeto para simbolizarem os números que nós utilizamos hoje em dia. Onde é que vocês podem ver numeração romana? Podem, por exemplo, ver nos séculos, podem encontrar, por exemplo, na numeração dos capítulos de livros, em alguns relógios analógicos, portanto, nos ponteiros, não, a numeração do relógio aparece em numeração romana. Portanto, vamos lá perceber como é que é este sistema de numeração. Então, o sistema de numeração é composto por sete letras maiúsculas que simbolizam números. Então, a letra I simbolizava o número 1, a letra V simbolizava o 5, a letra X o 10, o L o 50, o C o 100, D 500 e M para 1000. Ok? Existem algumas regras para esta numeração. Então, uma delas é que há determinadas letras, algumas delas que se podem repetir até três vezes, ok? Sendo que as outras que não estão aqui a verde, como vocês podem ver, não se podem repetir. Ou seja, porquê que não se podem repetir? Porque se eu tiver duas vezes o V, eu já tenho uma letra que simboliza o número 10. Então, eu não posso fazer esta repetição, ok? É por esse motivo. Mesma coisa, por exemplo, para a letra L. Se eu tiver duas vezes o L, eu vou ter 100. Então, como eu já tenho uma letra que simboliza o 100, então eu não posso usar esta parte. Mesma coisa para o 1000, por exemplo. Se tiverem duas vezes o D, têm 1000. Já existe uma letra para simbolizar o 1000. Então, não pode ser repetida. Ok? Então, vamos lá aplicar aqui, vamos fazer alguns números. Por exemplo, vamos fazer alguns números até 10 para perceberem a aplicação desta regra que eu tenho aqui em cima da repetição. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu quiser o número 1, eu só coloco uma vez o i, não é? Mas se eu quiser duas vezes, portanto, se eu quiser o número 2, então eu vou usar 2is, não é? Mesma coisa para o 3. Eu posso repetir até 3 vezes, ok? Então, posso fazer assim. 3is. Mas, se eu quiser fazer o 4, ok? Eu já não posso aplicar... Ou seja, eu tenho que respeitar esta regra. Eu não posso repetir mais do que 3 vezes uma letra. Então, o que é que eu faço nestes casos? Nestes casos, nós vamos colocar... É como se estivéssemos a fazer uma subtração. Então, vamos colocar o 5 e ao 5 eu preciso de retirar 1 para ficar 4. Então, esse 1 eu vou colocar atrás da letra, ok? Sempre que uma letra menor vier atrás de uma letra maior, que tem um valor maior, neste caso o 5, aqui vale 5, aqui vale 1, ok? É como se eu tivesse a subtrair. Então, ficamos com o 4. Pelo contrário. Portanto, se eu tiver o 5, não é? Temos aqui o assímbulo 5. Mas, se eu quiser fazer o 6, então, se eu meter esse número, essa letra I, que vale 1 à frente do 5, ok? Então, é como se eu estivesse a somar. Então, à frente é como se eu estivesse a somar. Atrás é como se eu estivesse a subtrair. Eu estou a tirar 1 ao 5 e aqui estou a adicionar 1 ao 6. Se eu quiser fazer o 7, tenho o 5, preciso mais um 6, mais outro 7. Mesma coisa para o 8. Vamos fazer aqui deste lado. Se eu quiser o 8, então eu coloco o 5, como a minha primeira letra. Depois 5, 6, 7 e 8, ok? Vamos ao 9. Temos aqui a mesma situação. Ou seja, eu não posso repetir mais do que 3 vezes, não é? Então, como é que eu faço? Vou fazer a mesma técnica que fiz para o 4. Só que, em vez de colocar o 5, eu vou tirar o 1, mas ao 10. Então, a letra que eu coloco aqui é o 10 e vou retirar o 1. Então, meto o 1 atrás. Depois o 10 podem colocar aqui. Bem assim. Portanto, sempre que eu quiser fazer 4 ou 9 e aplica-se da mesma forma. Já vamos ver. Aplica-se da mesma forma para fazerem o 40, o 400, o 90, o 900. Nós vamos ter sempre que retirar à dezena, à centena ou ao milhar aquilo que necessitamos para fazer esses números respectivos, ok? Se for para a frente, então vou adicionando. Se for para trás, eu vou subtrair. Vamos ver alguns exemplos para perceberem melhor. Então, explicando o que eu estava a dizer, vamos ver aqui de uma forma já assim, de seguida para perceberem como é que fazem estes números considerando que não podemos repetir as letras que estão rodeadas a verde ou rodeadas não com um retângulo verde que não podem repetir mais do que três vezes. Então, o 4, voltando àquilo que eu estava a explicar, portanto, o que é que nós temos? Ele pertence à unidade, então o próximo número é o 5. Nós fazemos sempre o que está a seguir e vamos retirar. O que é que eu preciso de retirar ao 5? Preciso de retirar 1, ok? Neste caso, qual é a dezena que eu tenho para representar? Tenho 1L, não é? 50. Quanto é que eu preciso de tirar ao 50 para ficar 40? Então, preciso de tirar 10. Então, eu vou colocar 10 atrás. Vamos ver o 400. Qual é a letra que simboliza a centena que tenho à frente? É o D, não é? Então, vou colocar o D. Quanto é que eu preciso de tirar ao 500 para ficar 400? Preciso de tirar 100. Então, vou colocar um C atrás, está bem? Vamos ver estes aqui. Portanto, eu tenho 9. A unidade que vem a seguir é o 10. Neste caso, já será a dezena, não é? Mas estamos a falar em relação ao 9. Quanto é que eu preciso de tirar ao 10 para ficar 9? Preciso de tirar 1. Ok? Aqui, a seguir ao 90. A seguir ao 90, eu tenho 100. Quanto é que eu preciso de tirar ao 100 para ficar 90? Preciso de tirar 10. Ok? E agora, para tirar a próxima, em relação ao 900, tenho 1. 1.000. Quanto é que eu preciso de tirar ao 1.000 para ficar 900? Eu preciso de tirar 100. Ok? E é assim que vocês fazem estes números. Ok? Vamos fazer alguns exemplos de números para perceberem a aplicação disto como um todo. Ok? Ok. Então, tem aqui 3 números. Vamos lá aplicar então aquilo que nós temos aqui. Penso que conseguem ver aqui as letras. Deixamos só colocar corretamente para conseguirem ver tudo. Ok. Então, vamos lá. O que é que nós temos? Temos aqui milhar. Então, nós vamos colocar mila. Vamos colocar um M. Agora, vamos trabalhar o 800. Como é que eu faço o 800? Eu não posso repetir nenhuma letra mais do que 3 vezes. Então, onde é que será o meu ponto de partida? Será no 500. Está bem? Então, eu vou colocar 500. Depois, o que é que eu preciso mais para 800? Vou trabalhar o 100 porque eu preciso de... Posso repetir até 3 vezes. Então, 500, 600, 700, 800. 800 está feito. Vamos ao 90. Lembram-se como é que fazia o 90 e expliquei há pouco? Ou seja, eu não posso repetir as letras mais do que 3 vezes. Então, o que eu vou fazer é retirar ao número que eu tenho a seguir. Portanto, a letra que representa o número imediatamente à frente do 90, que neste caso é o 100, só que eu preciso de retirar 10 para ficar 90. Então, esse 10 é colocado atrás. Está bem? Depois, fazer o 4. A mesma coisa. Eu tenho 5, mas não posso repetir 4 vezes. Então, eu vou colocar a letra V e vou retirar... Vou retirar... Vou colocar o I atrás porque vou retirar 1 ao 5 para ficar 4. Aqui está em 1.994. Vamos ao próximo. 2.000. Então, eu posso repetir a letra... Está com o retângulo verde e posso repetir a letra até 3 vezes. Então, neste caso, vou repetir 2, porque eu preciso que seja 2.000. Aqui não tenho nada, então não vou fazer nada ou não vou colocar letra nenhuma. Vou passar à próxima. Então, tenho 20. Vou fazer 2 vezes o 10 porque eu posso fazer. Depois, é só colocar 1. Então, o que é que eu tenho? 2.000 e 20 e 1. Está bem? Próximo número. Começo-me na centena. Então, o que é que eu tenho? Começo nos 500. 500. Depois vou trabalhar o 100. Vou colocar o C até fazer 700. Então, 500. Lembrem-se que para a frente é sempre para somar. 500, 600, 700. Ok? Vamos ao 90. O 90, eu não posso fazer 4 vezes, então vou retirar ao 100 10 para ficar o 90. E a seguir, vou fazer o 3 porque eu posso repetir 3 vezes a letra I. Vou colocar assim que é mais fácil. Então, tem 793. Ok? Vamos fazer ao contrário. Eu dou numeração romana, alguns exemplos em numeração romana e vamos ver como é que fica com algarismos. Então, agora temos um exemplo ao contrário. Ou seja, eu dou a numeração romana e vamos descobrir qual é o número com algarismos. Então, às vezes há aqui alguma confusão. Vou tentar encontrar aqui uma forma de vos explicar para não se enganarem. Então, vamos, por exemplo, vamos colocar por cima de cada letra o valor que ela tem. Neste caso, tenho aqui vale 1.000, não é? Aqui vale 100. Aqui vale 1.000, não é? Aqui 50 e aqui 5. E então, o que é que nós reparamos aqui? Temos 1.000, aqui temos 100, mas depois voltamos a ter um número maior porque normalmente os números têm que decrescer, portanto, têm que ir do maior para o menor, tal como milhar, centena, dezena, unidade, não é? Então, o que é que nós temos? Se temos aqui esta parte em que o número diminui e depois volta está a subir, é porque essas duas letras simbolizam um único algarismo, está bem? Então, o que é que nós temos? Primeiro, 1.000. O segundo, o que é que simboliza? Se eu tirar 100, lembrem-se que quando a letra mais pequenina vem atrás, significa que nós estamos a retirar, estamos a subtrair. Então, se eu tirar 100 ao 1.000, eu vou ficar com 900, ok? A seguir, tenho 50, não é? E depois, tenho 5. Portanto, assim, simples. Vamos ver o próximo. O C vale 100, não é? Podem fazer esta, se quiserem usar esta técnica para vos ajudar a perceber como é que devem escrever, talvez ajude. Aqui vale 100, aqui vale 500, aqui vale 10, aqui vale 100 e aqui vale 2. Então, o que é que nós temos? Reparem, temos duas situações em que o número anterior é inferior ao da frente. Então, significa que se eu tenho aqui 100 e volto a subir, então, a divisão é feita aqui. Se eu tenho 10, diminui, depois volto a subir novamente, então significa que eu tenho outro algarismo aqui com estas duas letras e depois, no final, temos o 2. Então, como é que fica? Se eu tirar 100 ao 500, 400. se eu tirar 10 ao 100, 90 e depois é só acrescentar o 2. Vamos à próxima. Aqui temos 1000, outra vez 1000, 10, 5 e 2. Então, o que é que nós temos? Vamos ver. 1000 com 1000, portanto, é igual, é só somar, portanto, 2000. Aqui temos 10, atenção, isto pertence tudo ao mesmo, ou seja, eu vou fazer aqui uma divisão, aqui, nós vamos colocar, tenho 10, desculpa, 2000, tenho 10 com 5, 15, com 2, 17. Então, desculpem, falta aqui o zero, porque isto já pertence à parte da dezena. Aliás, vou explicar mal. então, temos aqui 1000, com outro 1000 que faz 2000, depois temos um 10, aliás, eu vou colocar assim, aqui o 10, e depois temos 5, com 2, temos 7, ok? portanto, eu fiz a divisão na parte dos milhares, na parte das dezenas, e na parte das unidades, está bem? Como não temos nada que nos indique a parte das centenas, então nós colocamos um zero, está bem? Temos mesmo que colocar, se eu não colocasse o zero, ficava 217, na realidade eu tenho aqui letras que simbolizam 1000, portanto, teria mesmo que ser, temos que colocar ali zero, precisamente porque eu tenho esta letra, simboliza o milhar, se não meterem ali zero, o 2 passa a estar na casa das centenas, ok? E é isto, espero que a explicação tenha sido clara, se tiverem alguma dúvida, é só deixarem nos comentários, partilhem o canal com a vossa família, amigos, se gostarem do vídeo, deixem o like, eu fico muito agradecida, ajuda muito o canal a crescer, obrigada por terem assistido, até ao próximo vídeo!